O povo não me faz o mar, se eu for que está em mim Já me espalhou, você, sai do som, do som, do som, do som O meu coração, o meu coração, o meu coração É verdade, né? É, muito bom Não é a morte que foi Não tem que esperar se nunca se vai chorar Não tem coisas do que Deus E a gente não perde a gente não dá Não tem que dar o meu sangue Não tem que dar o meu amor